Não abusa de mim Não abusa de mim Não abusa de mim Eu sou de ninguém, eu sou o seu rei Você não sabe que me ama e me agora E não se interessa com ninguém lá fora Cura a nossa opressão, na cabeça do filho A vida chorando você pra passar Eu não tenho loucura e você não está lá Eu sei o primeiro que eu sei Eu sei o primeiro que eu sei Pode crer que o amor é maior do mundo Eu e você gostei Sem abuso, sem abuso, sem abuso Eu sou de ninguém, eu sou o seu rei Sem abuso, sem abuso, sem abuso Eu sou de ninguém, eu sou o seu rei A gente não vê rendo do mundo Quem a gente escolhe Não vai ser nisso aqui, não vai ser nisso Eu também pode crer que o amor é maior do mundo Eu e você gostei Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém, eu sou o seu rei Sem abuso, sem abuso, sem abuso Eu sou de ninguém, eu sou o seu rei Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém, eu sou o seu rei Sem abuso, sem abuso, sem abuso Eu sou de ninguém, eu sou o seu rei Sem abuso, sem abuso, sem abuso Eu sou de ninguém, eu sou o seu rei Eu sou de ninguém, eu sou o seu rei